Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Minha Lua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos, hoje Alanius, Master of Clans. Olha, Master of Clans, rapaz, Alanius, além de dominar as intros, domina também o inglês, o cara é poliglota. Shenzung, né, gente, absorve tantas almas, ele deve saber todas as línguas existentes na fase da Terra e de outros mundos. E estamos aqui, meus amigos, para poder falar de facções ou clãs, como vocês preferirem aí, de Mortal Kombat, né, como a gente tem feito aí, pegado essas partes de histórias da mitologia do Mortal Kombat e trazendo aqui em vídeos para poder explicar de forma detalhada e, ao mesmo tempo, resumida aí sobre tudo isso que engloba esse universo, entendeu? A gente começou com as espécies aí e agora a gente vai trazer os clãs também, a gente vai trazer relíquias e tudo mais. Mas antes de a gente continuar a falar destes clãs, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente! Então vamos lá, meu querido Alanius, comece falando aí do primeiro clã, que é um clã que mora no seu coração aí. Falando sobre os Lin Kuei, uma coisa interessante, já vai pegar aqui até uma tradução aí do nome, né, Lin Kuei significa demônios da floresta, ele é um clã originário da China e ele era composto, na verdade, entre as suas habilidades ali, os Lin Kueis, eles eram assassinos e ladrões. Suas técnicas foram plagiadas por todo mundo, levando à criação de sua contraparte japonesa, os ninjas, né? Só para abrir um parênteses aqui, esse background, né, a respeito dos Lin Kuei é bem interessante, porque é dito que o ninjutsu, como chegou no Japão, ele é derivado de alguma coisa que surgiu na China primeiro. Na verdade, o Karate eu sei que foi uma mudança que houve do Kung Fu, então o Ushu, ele saiu da China, chegou no Japão e lá ele foi treinado de uma forma um pouco diferente e acabou virando o Karate, que na época o nome também era diferente do que significa hoje, né? Na época o Karate significava punho chinês. A gente tem muita coisa em comum aí a respeito da história dos Lin Kuei, da fundação dos ninjas, né? Voltando para a história dos Lin Kuei ali, eles escolhiam os seus futuros membros desde o nascimento, entretanto, não foi por acidente que eles acabaram por acolher Cryomancers, né? E o Smoke entre os seus melhores. Exatamente, como eles escolhiam os seus guerreiros ali desde o berço, né? Era uma pré-seleção que eles faziam. Mesmo os guerreiros Cryomancers ali, até mesmo o próprio Smoke, que foi encontrado logo depois do seu ritual aí, eles viram o grande potencial e falaram assim, opa, eles foram espertinhos na verdade, né? Deixa eu puxar essa galera aqui para o nosso clã para dar aquela fortalecida, porque nossos guerreiros aqui são tudo normalzão, esses caras aí são tudo especial, então vamos colocar eles aqui naquela convertidinha de leve no cérebro dos garotos, né? Então foi isso que aconteceu. Um ponto forte deles também aí acabou sendo a sua maior fraqueza, que foi a iniciativa cibernética que todos vocês aí conhecem muito bem, que é aquele processo de conversão dos seus guerreiros mais habilidosos aí em ciborgues, né? Para que eles pudessem obedecer sem questionar nenhuma ordem. E por que a gente fala que isso foi a sua maior fraqueza também? Porque alguns desses guerreiros, tal qual o Sub-Zero, tal qual o Smoke, não concordaram com esse método utilizado aí pelo Grão Mestre na época, e começaram a sua própria rebelião contra o seu clã e tentaram fugir e tudo mais. E a gente sabe muito bem que na linha temporal clássica, o Sector tentou tomar os Linquês para si, entendeu? Com o objetivo de matar o Grão Mestre e tudo mais, mas foi ali impedido pelo Sub-Zero, que acabou tomando o controle do clã e levando ele para o lado do bem. Enquanto que na linha temporal atual, a gente teve um pequeno detalhe aí que foi diferente da linha temporal clássica, que o Sector de fato consegue o controle do clã, cria aquela legião de ninjas cibernéticos lá, até chegar no ponto na HQ do Mortal Kombat X que a gente vê, que o Kua Eliang invade a central das máquinas lá, né? Onde estavam sendo criados os novos robôs e tudo mais. Dá um pau em todo mundo, inclusive no próprio Sector, né Alanis? Pois é, foi nessa parte, inclusive, que o Kua Eliang ganhou o meu respeito, porque até então, para mim, ele era só uma sombra do irmão, mas a gente vê que não, ele era mais do que aquilo. Absurdo, blasfêmia falar um negócio desse, sombra do Bi-Han, para com esse negócio aí. Para mim, Bi-Han na vez. Ou seja, né cara, nas duas situações, o Kua Eliang foi capaz de retomar o controle do seu clã aí e levá-lo para o lado do bem. E partindo aqui agora para uma outra facção bastante conhecida por todos nós aqui, fãs de Mortal Kombat, vamos falar agora dos Shirai Ryu, rapaz. Que é a contraparte aí, digamos, dos Lin Kueis, né? Que todo mundo conhece aí também, que é o clã do Scorpion, o meu queimadinho, o meu cheiroso. E o mais interessante sobre o Shirai Ryu é que ele foi fundado por um guerreiro Lin Kuei renegado, chamado Takeda. Olha só esse nome maravilhoso aí aparecendo mais uma vez aqui. E foi, tecnicamente, o primeiro clã de ninjas que surgiu, né? Inclusive, essa é uma grande curiosidade que a gente até menciona nas lives de vez em quando, o pessoal comenta lá no chat, que eles chamam o clã dos Lin Kueis de ninjas. Mas eles não são ninjas. O clã do Shirai Ryu, eles são ninjas de fato, entendeu? E vocês lembram que a gente comentou lá na história dos Lin Kueis de outras facções imitarem suas técnicas, inclusive as suas vestes. Então foi isso que aconteceu com o Shirai Ryu, que acabou tornando os dois clãs aí inimigos mortais. O que não é de se espantar, porque o fundador do clã, ele era o Lin Kuei. Então era comum ele levar esses costumes para um outro lugar. e com uma outra mentalidade. Sem ciborgues. Exatamente, sem ciborgues. A gente percebe, né? Um ponto interessante na questão do fundador do clã, ser chamado Takeda, e o principal discípulo do Scorpion atualmente, ser um Takeda. Isso pode apontar para essa possibilidade do Takeda ser o próximo líder do Shirai Ryu. Olha que interessante isso. Ele como sucessor do Scorpion, trazendo o nome do fundador. Eu achei bem legal essa brincadeira que eles fazem aí, trazendo esses nomes, né? Poxa vida, aí agora a gente entende por que o pessoal chama o Scorpion de Sub-Zero Amarelo, né? Ei, começou. Começou essa blasfêmia aqui nesse vídeo. Não estou gostando disso, não. Ele tem identidade, ele é único. Você não vê, não. Mas brincadeira dessa parte, a gente sabe que o Scorpion, ele é o membro mais conhecido do clã. O Caio comentou aí a questão, né, da diferenciação dos Lin Kuei, de não serem ninjas, né? E tem até uma passagem, se não me engano, é no Mythology Sub-Zero, que chamam o Sub-Zero de ninja. Aí ele fala, eu sou o Lin Kuei, o Scorpion era um ninja. Sim, exatamente, cara. O Scorpion, né, como a gente sabe muito bem, é um título dado ao guerreiro mais habilidoso no clã, que no caso aqui que a gente conhece, é o Hanzo Hasashi. Isso é uma coisa bastante interessante também. E com base nisso, a gente conhece o restante da história, né? Que o clã dele é totalmente dizimado aí, por culpa do Quan Chi, que faz ali os clãs Shirai Ryu e Lin Kuei colidirem, fazendo o Hanzo Hasashi pensar que foi o Sub-Zero que o matou. Então a gente tem toda aquela busca por vingança aí. Na linha temporal clássica, inclusive, o Scorpion chega um momento que ele faz um pacto com os Elder Gods, entendeu? De servi-los, em troca deles trazerem o clã dele de volta. Mas, quando isso acontece, o clã dele volta como mortos-vivos, então não sai bem como ele esperava. Já na linha temporal atual, o que ficou bem mais interessante, que eles aprofundam bem mais a história do Scorpion, é que ele consegue controlar o espectro que tem dentro dele, né? Que é aquele espírito de vingança, retoma a sua humanidade aí, e reconstrói o clã Shirai Ryu pro lado do Ben também. Até que chega um momento lá no Mortal Kombat X que a gente vê, que ele estabelece a paz com os Link Ways, cara. Que é um dos momentos mais lindos e marcantes da história do Mortal Kombat. Exatamente. O próximo clã que a gente vai comentar aqui, na verdade, parece mais um culto religioso do que um clã. A gente vai falar sobre a Irmandade das Sombras, né? Que é liderado pelo Kanchi. Por que que é mais um culto religioso do que um clã, né? Porque, na verdade, é como se fosse uma religião que adora o Shinnok. Então, a divindade deles ali, eles veneram o Shinnok, né? A gente sabe que é um deus. É como se ele fosse a entidade máxima ali em Netherrealm, que seria o inferno nesse mundo de Mortal Kombat, entendeu? E é curioso, cara, que esse culto aí liderado pelo Kanchi, eles servem os propósitos e os esquemas malignos com o intuito de libertar o Shinnok da sua prisão lá em Netherrealm, né, cara? Porque até então, até um determinado momento ali da história do Mortal Kombat, o Shinnok, apesar dele ser venerado por todos, ele não está presente ali, entendeu? Ele está em uma prisão devido à sua guerra com o Raiden, que culminou aí na vitória do deus do trovão, né, e acabou fazendo com que ele fosse preso, porque ele é um deus caído, né? E dentre os membros mais importantes dessa irmandade aí, a gente tem o Noob Saibot, que foi criado pelo próprio Kanchi, como a gente sabe, né, que ele era o Bi-Han anteriormente aí. A gente tem também o Reiko, que aparece nas HQs do Mortal Kombat X. E a própria Sirena, que muita gente adora aí, que a gente vê no Mortal Kombat Mythology Sub-Zero, que ela acaba virando a casaca lá, porque ela tem uma reflexãozinha ali pelo nosso querido Bi-Han, né, cara? Antes dele virar um Noob, obviamente. Depois que virou um Noob e não quis mais saber. É, não quis mais saber, cara. Amor, acabou. E essa irmandade, cara, ela serve o Shinnok de diversas maneiras. Inclusive, uma das mais notáveis aqui que a gente pode citar é a própria Devora no Mortal Kombat X, que é apresentado como uma serva do Kotal Kahn. Mas em um determinado ponto do modo história ali, a gente vê que ela tava basicamente fazendo o papel de uma agente dupla, porque ela estava ali com o Kotal Kahn, mas com outros propósitos. Ela queria justamente ter sob sua posse ali o amuleto do Shinnok, pra, com a ajuda do Quan Chi, libertá-lo dessa prisão. Essa é uma das milhares de maneiras que eles servem o Shinnok quando ele tá preso, né? Que é buscar a confiança ali dos seus superiores, como aconteceu com o Shao Kahn também, quando o Noob o servia e tal. Com o intuito de coletar informações e passar pro Quan Chi. E partindo aqui agora pra última facção que a gente vai comentar nesse vídeo de hoje, meus amigos, nós temos aí o famoso Dragão Vermelho. Cara, a gente tem o Dragão Negro, a gente vai comentar em outro vídeo sobre aí. Mas o Dragão Vermelho é um sindicato do crime tal qual é o Dragão Negro, que a gente conhece, mas que já existe há centenas de anos no Plano Terreno, que foi fundado pelo Edeniano Dagon aí, que eu tenho certeza que muitos de vocês lembram desse nome, principalmente pela história do Mortal Kombat Armageddon aí, que nomeou o seu clã em homenagem ao seu dragão chamado Karo, que também é um dragão vermelho. Entre os seus principais membros aí, Alanis, que a gente conhece, estão os sofridos aí, os lixosos Mavado e Suhal, que o Alanis adora. Ah, você adora. Por sinal, esse clã é cheio de clãs mal feitos do Kanon, né? O Suhal, o Jarek. O Mavado tentou ser um pouco diferente e fracassou miseravelmente, né? Na linha temporal clássica, o Dragão Vermelho, ele acabou se infiltrando aí na sede das Forças Especiais, explodindo o lugar lá, impedindo que eles viajassem entre os reinos. Inclusive, ainda nessa história da linha temporal clássica, eles estavam por trás de um esquema lá de converter as pessoas para o Dragão Vermelho, unindo o seu material genético lá ao material genético do Dragão do Daegon, cara. O que é uma coisa muito estranha nesse negócio dessa história aí, meu Deus do céu, muito zoado. E na linha temporal atual, Alanis, nós só tivemos um vislumbre do Dragão Vermelho ali, principalmente nas HQs, onde eles estiveram envolvidos no assassinato da mãe do Takeda, a Sushi, no intuito de tirar o Kenshi do esconderijo dele para poder matá-lo. Foi basicamente isso, porque assim, até o momento no ponto da história ali que a gente vê do Mortal Kombat X, Mortal Kombat 11 aí, não teve nada de exploração com relação a Daegon, Taven, alguma coisa do tipo, entendeu? Os dragões deles, eles só aparecem basicamente ali nos finais arcade do Mortal Kombat X. Na linha temporal atual, realmente não foi explorado. A gente só tem essa pequena aparição do clã aí nessa parte. Bom, meus amigos, mas então é isso. Essas foram as facções que a gente tinha para poder trazer nesse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí embaixo o que vocês acharam de tudo isso que a gente comentou aí. Quais dessas facções, dessas quatro que a gente comentou nesse vídeo de hoje, vocês preferem mais? Quais caem melhor no gosto de vocês aí? Se vocês curtirem, a gente vai fazer uma parte 2 trazendo outras facções que você sabe muito bem que tem aí. E não se esqueça novamente de deixar o seu like aí embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou do seu zoom olhado na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês? Até mais e... Vamos! Vamos!